Estou aqui com o José que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, José? Fala pra mim. É o seguinte, nós temos direito a uma saída já de desenho antigo de quando a Califórnia foi elaborada aqui. Vila Califórnia. A travessa saindo pela rua Antena. E eles esqueceram de fazer essa travessa. E alegando que aqui é a área verde e não pode ter travessas. Então contradiz. Já o desenho antigo. Contradiz o desenho antigo. Então nós mesmo procuremos se esforçar a fazê-la sair por aqui direto. Sair direto na Tuxicamique. E está sendo um grande aproveitamento do trânsito maravilhoso que está saindo aqui. O senhor mora na Cabrué. Cabrué que é essa rua aqui. São 50 anos já. Só que a Cabrué... E até o posto de saúde está sendo muito bem aproveitado com as ambulâncias. que saem por aqui. As ambulâncias passam por aqui. Se vier com o paciente é capaz de morrer, né? A hora que passar por aqui. É tanto buraco que o paciente é capaz de morrer dentro da ambulância. Ou seja, a prefeitura não está dando devida atenção a esse trecho da Praça Conde Francisco Januário que nem é praça e nem é rua. Justamente. Precisa ter uma solução a essa questão aqui. Prejudica na Vila Califórnia os moradores, o trânsito e também... O posto de saúde, o Amas, o Elival, o Bruscajim, que fica aqui na Califórnia. Essa é a tua bronca. É. Obrigado. Resumindo, né? É. Obrigado pela tua bronca. Obrigado.